Se alguém quer comprar o Emicida, que esse alguém seja o Estácio Mude de classe, conquiste espaço Acendendo no capitalismo com o brilho do Estácio O Estácio acalma o Emicida na sua publicidade E a identidade, transversalidade Tira o foco no filme amarelo da luta de classes Fico branco, amam sua cor Holiday, se vendeu por bem mais Branco ódio, negro amor Holiday, MBL jamais Se alguém quer comprar o Emicida, que esse alguém seja o Estácio Sonho aos pedaços, vende aos palhaços Essa escola que não é de samba, mas também chama Estácio O Estácio era um colonialista, que morreu por um arco Foi um tiraço No olho um flechaço Matou ontem, com um tiro de hoje O amarelo do Estácio